Você conhece as páginas de comunidades veganas e vegetarianas do Facebook? A Mari Me Falou é uma delas! Olá, seres mais evoluídos do YouTube! Eu sou a Mari Bal e esse é o canal Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 100 vídeos entre dicas, receitas e conversas vegetarianas, veganas e saudáveis. E toda segunda e quinta-feira sai um vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear coisas boas na sua vida, então dá uma chance pra Mari, se inscreve no canal, curte, aperte o sininho que assim você recebe a notificação de novos vídeos. E assim seremos o maior canal de vida e alimentação saudável da galáxia! Vamos pro vídeo? Pessoal, hoje nesse vídeo eu vou indicar algumas páginas de comunidades veganas e vegetarianas sobre receitas, discussões, opiniões, grupos regionais também, né? De informações sobre vegetarianismo, veganismo e afins. Esses grupos vegetarianos e veganos, e eu vou lá que tu é vegetarianos, alguns são privados... É privados que fala, né? Alguns são privados, outros são abertos. Mas se você tem interesse, é só você entrar no grupo, pedir a permissão lá pra ser membro, eles vão fazer a avaliação basiquinha lá, e aí você pode fazer parte das comunidades. Fala desde receita até saúde, atividade física, tudo é bem legal. Então a gente vai começar com... Tem uma página que eu acho muito divertido o nome, que é Vegetarianos Pensam Melhor. Tem cerca de 16.800 pessoas que seguem essa página, mais de 107 mil curtidas. A intenção dessa página é instigar e promover o veganismo com humor e interação. Eles têm vídeos, memes, posts, tem frases de pessoas conhecidas, cantores, artistas. Tem alguns posts pra participação dos membros também. Eles têm, por exemplo, uma postagem, assim, pra galera interagir. Ah, qual é a tatuagem vegana que você tem? Então é um espaço aí pra você tá recebendo informações e trocando ideias também. A segunda página que eu separei pra vocês aqui é a Revista Vegetariana. Tem mais de um milhão de pessoas seguindo, mais de um milhão de pessoas curtindo. A Revista Vegetariana é uma publicação da Editora Europa e ela já existe há mais de 10 anos. Ela é feita pra vegetarianos e não vegetarianos. Pessoas que buscam qualidade de vida, saúde e também se importam com o presente, com o futuro do planeta. E os leitores dessa revista encontram receitas, informações sobre nutrição e saúde, lançamento de produtos veganos e orgânicos, dicas de viagem, dicas de restaurantes, os acontecimentos do universo vegano, consumo consciente, ecologia e meio ambiente. A terceira indicação é uma página chamada Vegetarianos. Ela nasceu em 2001 com a intenção de difundir informações, ajudar as pessoas a se conectarem com a natureza de forma empática, ética e com amor aos animais. Essa página abrange todo o universo vegetariano com notícias, dicas de alimentação, dicas de consumo, no caso, claro, consumo consciente. Em 2019 lançaram uma plataforma de descontos veganos, com o objetivo de estabelecer conexões entre as marcas e os consumidores veganos, promovendo o mercado vegano e ecológico, o comércio ético, sustentável, orgânico e, principalmente, o amor pelos animais. A página número 4 é Musculação Vegana. É um grupo voltado para a troca de informações sobre musculação e atividades físicas em gerais com base no veganismo. Focado em debates sobre treinamento, suplementação, alimentação e tudo que está voltado para o respeito aos animais e também derrubando o mito que músculos só são construídos à base de proteína de origem animal. E fortalecendo que é possível, sim, fazer atividade física, ser um atleta, criar músculos à base de proteína vegetal. Agora a página número 5 é a página Beleza Vegana. Tem mais de 1.200 seguidores. Essa página, ela dá dicas sobre produtos de higiene, beleza, cosméticos veganos. A pessoa que administra a página, ela conta um pouco sobre as suas experiências com os produtos, os preços, onde ela comprou, fala sobre marcas e produtos bem acessíveis. Ela também coloca matéria sobre produtos ecológicos. E é uma página bacana porque é um posicionamento bem pessoal dessa moça que administra a página, né? Ela coloca lá realmente o que se passa quando ela usa, o que ela gostou mais, né? Ela mostra o produto, tira a foto do produto. É bem cotidiano, assim, é bem legal também. Agora a número 6 é mais de 1 página. São as páginas sobre receita. Eu vou falar algumas páginas aqui que a gente tem, que são... Uma chama Receitas Veganas, Cozinha Vegana Simplificada, Receitas Veganas Atorebas e Veganismo Sem Firula. Nessas páginas você vai encontrar várias receitas veganas. Algumas são a página que posta, outras são o pessoal da comunidade ali, né? Que participa da comunidade e colocam as suas receitas, colocam a foto, colocam a receita, o passo a passo, como que fez, como que ficou, se é gostoso, se é caro, se é barato. Onde encontrar algum produto. Então, são trocas de informações, de conteúdos, de experiências de vários veganos e vegetarianos. É bem legal para as pessoas que estão iniciando poder se encontrar nesse mundo. As pessoas que já são vegetarianos e veganos há mais tempo, poder disponibilizar ali a sua experiência, né? Mostrar ali o orgulho daquele seu prato bonito, ou daquele seu prato, às vezes, não tá bonito, mas tá muito saboroso, muito nutritivo, né? Suas experiências aí ali com a culinária. Tem várias... Tem a galera também que faz perguntas, né? Tiram dúvidas. Tem informativos também sobre pontos de vendas. Ah, onde eu encontro uma manteiga vegana em tal lugar? Aí as pessoas também comentam, ou eventos que vão ter, feiras, restaurantes, lanchonetes. Então, tem bastante troca de informação nessa página também. A sétima página é uma página gringa. Eu fiquei treinando com o meu amigo Fábio Barro 500 vezes para falar o nome dessa página. E não sei se vai sair. Eu acho que é... Fábio, fala aqui para a gente como é o certo. Como é que fala o nome dessa página? Para eu parar de passar vergonha, né? Essa página tem mais de 10 milhões de seguidores, mais de 9 milhões de curtidas. Ela é bem legal. Ela mostra receita, produtos veganos. Ela mostra também uns esqueminhas de faça você mesmo. Um esquema de oficina, de reutilização de materiais, hortinhas. Tem um monte de vídeo prático e rápido. Assim, tanto desde a alimentação até um regador improvisado feito de embalagem, sei lá, de sabão, líquido. É bem legal também. A nossa oitava indicação é a página do Facebook da Sociedade Vegetariana Brasileira. Tem mais de 160 mil membros. Nessa página você encontra várias informações. Você encontra também incentivo a campanhas, como por exemplo, a Segunda-feira Sem Carne. Segunda Sem Carne, que é um movimento bem forte aí, voltado para o vegetarianismo. Você encontra receitas, eventos, documentários, dicas. Por exemplo, como você montar um prato vegetariano. Eles falam também sobre nutrição, profissionais, nutricionistas, curso, ativismo e todo tipo de informação. A nona página que eu escolhi chama Mãe Vegana. A gente tem aqui também um vídeo falando sobre a possibilidade de gestante ser vegetariana. Pedir para o editor colocar aqui o card. A gente tem também sobre criança vegetariana, bebê, criança até dois anos. Essa página tem mais de 3 mil seguidores. Ela fala sobre comidas vegetarianas, processo de congelar alimentação. Sobre comidas frescas também. Receitas gostosas para a família toda. Fala também sobre maternagem. Eles postam matérias, postam artigos sobre nutrição e saúde. Também falam sobre dicas e métodos. Sobre cuidados com bebês. Também tem relatos e experiências de mães. E ainda frases motivacionais. Existem muitas páginas sobre vegetarianismo e veganismo, mas não cabem todas aqui. Então eu escolhi 10. A gente vai agora para a décima página, que é Cerveja Vegana, o nome da página. Ela tem mais de 13 mil membros. E é um grupo colaborativo destinado à pesquisa e identificação de marcas de bebidas alcoólicas. Como cervejas, vinhos e vodkas. Veganas e tudo que é relacionado com bebida, né? Mas sempre com intuito vegano. Nessa página tem algumas pessoas perguntando, né? Ah, eu achei essa marca aqui no Mercado X. Ela é vegana? Não é? Outras postagens sobre pessoas que já sabem que aquela marca é vegana e indicam. Tem postagens que indicam lojas, mercados que vendem bebida de marcas veganas. Ou que estão mais baratas também, né? Lugares de fácil acesso. Eles falam também sobre marcas veganas. Ou sobre marcas comuns que têm uma linha vegana, né? Porque nem sempre a marca é, mas às vezes ela tem alguns produtos que são. Eles falam também sobre os ingredientes das bebidas. E também sobre as marcas, se elas patrocinam ou não eventos de exploração animal como o rodeio. Que eu acho que é uma coisa bem interessante da gente saber. Como a gente sabe que muito vegano também é cervejeiro. É bom saber sobre as marcas nacionais e internacionais de cerveja. Se você quer saber quais são, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre cervejas veganas para descobrir que cervejas são essas. Gratidão por acompanhar mais um vídeo Amar e Me Falou. Procura a gente também nas redes sociais. Está tudo com o nome Amar e Me Falou. Se inscreve aqui no canal. E lembre-se, bebá água, faça carinho nos bichinhos. Crianças, respeitem seus pais, pais e também seus filhos. Até o próximo vídeo. Consumo Consciente Ecologia Demora, eu estou tentando terminar. Depois eu sou retardada que fico rindo nos vídeos. Vai, ri logo. Tem para rir, me deixa trabalhar. Depois eu não reclamo, creio. Isso anda mó trabalho. Você atrapalhou no meu vídeo. Eu estava falando bonitinha, animadinha. Vai lá para fora. Sai daqui.